Este vídeo mostra uma cozinheira do CI, Criança Feliz, que hoje ocupa a mesma estrutura da Escola Olavo Bilac no bairro industrial, aqui em Pato Branco, levando os alimentos para a creche, percorrendo um caminho não adequado e oferecendo até certo risco. A imagem foi exibida em sessão da Câmara de Vereadores do município nesta semana, levantando, portanto, por que as servidoras estão trabalhando nessas condições. O diretor da Escola Olavo Bilac explica. Nós estamos com uma obra em andamento e toda a obra, reforma, tem alguns transtornos. E com a diversidade que a gente tem aqui do clima, a obra ainda está em andamento. Mas, logo, sobre as solicitações, já está sendo providenciado e sobre a situação da passagem que aparece no vídeo, ela logo vai ser solucionada porque existe já e já está em andamento a cobertura dessa passagem. E esse é o primeiro passo que nós temos na obra aqui. E depois as outras reivindicações que estão em andamento também serão concluídas entre a escola municipal, Olavo Bilac, que está juntamente com o CMEI Criança Feliz, onde nós compartilhamos a mesma cozinha. A diretora do Centro de Educação Infantil Criança Feliz revela que a forma de como seria servido os alimentos, incluindo compartilhar a cozinha, estava acordado entre todos. O CMEI está atendendo agora aqui junto ao prédio da escola Olavo Bilac. E desde o início foi acordado a gente utilizar a cozinha compartilhada, porque a cozinha atende a demanda do número de alunos. Hoje o CMEI atende 120 crianças, então com essa reforma a gente vai poder ampliar também o atendimento deles. Então, assim, realmente a questão ali da obra, ela gera transtorno, com certeza, né? Mas tudo está caminhando para dar certo. E todas as melhorias, tudo que é solicitado, a gente encaminha para a prefeitura, para a mesma também nos auxiliar, nos ajudar, estar sempre disposta a vir aqui, olhar, ajudar a gente sempre para solucionar os problemas que vão surgir, né? Que eles surgem sempre. Mesmo após a conclusão da obra, a cozinha seguirá atendendo os dois educandários. Mesmo com a ampliação pronta, já com o atendimento das crianças aqui na obra, a cozinha, ela continua sendo compartilhada. Então aí as melhorias para transporte do alimento, eles também vão melhorar. A diretora revela que a repercussão do vídeo exibido na Câmara de Vereadores pegou todos de surpresa. Eu acredito que foi uma surpresa, assim, muito grande, porque todos sabíamos, né? Todos os envolvidos, todos os funcionários sabem que a cozinha, ela é compartilhada. Então, assim, nunca teve problema nenhum de demanda, sabe? Então, assim, realmente pegou nós de surpresa. Data de conclusão da obra já está definida. A previsão de entrega é para o dia 30. No máximo, até o dia 5 de junho, a gente já está atendendo as crianças aqui na obra.